Então, você participar desses cursos de desenvolvimento pessoal, eu sempre recomendo para a pessoa, pelo menos um, porque a cada vez que você sobe um nível, você faz um curso de desenvolvimento pessoal, você sobe um nível. E aí você faz um próximo curso, você sobe outro nível. Então, eu falo assim para as pessoas, esse dinheiro do desenvolvimento pessoal, tem o T. Harvey Ecker, do Segredos da Mente Milionária, ele ensina uma fórmula para você enriquecer. O T. Harvey Ecker foi o cara que mais formou milionários no mundo inteiro. E ele ensina como você separa o seu dinheiro para conseguir prosperar financeiramente. Ele usa a técnica dos cotes. Ah, X% vai ser para o seu custo de vida, custos básicos, 5% de diversão. E ele fala que 10% do ganho mensal precisa ser investido em crescimento, em conhecimento, em investir em cursos que vão trazer conhecimento para você evoluir na vida. E aí você vai ver as pessoas, se for fazer uma conta, você que está me assistindo, quanto é que você gastou, quando é que você tem investido em crescimento, em aprender, em desenvolvimento pessoal do seu salário. E aí você vai ver que a pessoa não está investindo, não compra livro, não faz curso. Então, não tem como mudar a crença só consumindo os mesmos conteúdos de sempre.